Mônica queria emagrecer e buscou por conta própria a ajuda de remédios para dar um empurrãozinho na perda dos quilos extras. De alguns que eu utilizei, eu senti que o meu batimento cardíaco acelerava demais e era um mal-estar que não era necessário, sabe? Então eu achei que não valeu a pena no final. Assim como Mônica, são muitos os brasileiros que querem atingir o peso ideal. O índice de obesidade no país já passa de 50%, mas é preciso ficar atento a algumas ciladas, como a automedicação. Além de reações alérgicas e dependência, a busca de resultados sem a avaliação médica pode causar uma série de complicações. O cuidado deve ser redobrado nos casos dos remédios para emagrecimento. Os medicamentos que a gente deve utilizar são aqueles que são reconhecidos pela Anvisa, né? Para determinado disso. E a gente vê na internet muitos desses medicamentos que não têm valor, né? São caríssimos e que cientificamente não foi provado de ter algum valor sobre isso. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 60 mil casos de internação por automedicação foram registrados no Brasil entre 2009 e 2014. Por isso, os especialistas alertam. Antes de correr até a farmácia mais próxima, o médico deve ser consultado. Eu acho que é o fundamental, né? E não ficar nas mãos de... Ou do banconista, que muitas vezes esses banconistas das farmácias, eles têm interesse em vender medicamentos, né? E aí colocam medicamentos que não seriam indicados e muitas vezes poderiam ser contraindicados. Pedro já está esperto. Embora já tenha usado remédios para emagrecer com a prescrição de um profissional, ele hoje confessa. Atividades físicas e alimentação saudável dão resultados melhores e que duram mais. Eu tive essa consciência e a minha experiência física com esporte, aprendizado e nutrição ficaram, né? Eu tive essa consciência e a minha experiência física com a prescrição.